Hoje, meus caros amigos, estamos dando início aqui a mais um vídeo, mais um day de BlogsFruit. Então já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com um amigo e vamos de dale, meu parceiro. Hoje, eu estou aqui pra conversar com os senhores, porque o negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte, vamos ter conversinha, de papinho aqui, tá ligado? Mano, hoje eu tô aqui pra dar a dica do milênio, mano, pra ensinar você a upar, né? Porque, tipo assim, eu tô querendo começar a upar aqui na minha conta, né? Nessa, na minha de espadachim. E até porque eu quero ir logo pro segundo mundo, quero fazer algumas outras coisas, então a gente tá precisando upar. Então hoje, o que eu vou ensinar você a fazer? Eu vou ensinar você a como upar da melhor forma possível, tá bom? Isso daqui vai, essa forma, esse método, né? Ele vai tá funcionando enquanto você, enquanto os candies estiverem valendo. Esse vídeo tá saindo no dia 25. Eu acredito que os candies vão durar mais ou menos aí mais uma semana, tá? Então, mano, utiliza esse método o mais rápido possível, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas vamos lá, mano, vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer esse método. Primeiramente, você precisa ter um conhecimento. Primeiramente, você precisa... Na verdade, o primeiro do primeiro, você precisa ter duas coisas. Uma, você precisa ter o conhecimento, né? Tipo assim, que essa é uma parte que já já eu vou chegar. E outra, você precisa de uma fruta que te dê o suporte necessário. Principalmente uma logia, tá bom? Então, mano, dicas de ouro. Tenha uma logia em mãos, tá? Existem outras frutas que dá pra ser utilizada. Por exemplo, a melhor das hipóteses seria se você tivesse uma Buda, mas uma Chop serve, né? Não é todos os lugares que serve a Chop, ela vai te atrapalhar um pouquinho. Onde um rank da melhor fruta pra pior seria a Buda, qualquer logia e a Chop. A Chop por quê, mano? Porque ela basicamente só não toma dano pra espadachim. E tem alguns lugares aqui que tem espadachim. O legal do espadachim é que ele não toma dano nem pra, nem pra, como é que fala? Nem pra haki. Então aqui, quando você pegar mais ou menos, acho que é level 300 e pouquinho, é bom você ter a Chop, ou até mesmo comprar ela no vendedor, porque ela vai te ajudar bastante, né? Mas até o 300 a gente tá de boa. O conhecimento é, tipo assim, uma coisa bem simples. Mas, mano, é uma dica de ouro. Você vai, sempre no seu Google, digitar BlocksFruits, Location, Location, Location. Mano, guarda isso, Location. O nome do site, mano, é só fazer isso. BlocksFruits.fandom.com.br wiki.locations. Lá você vai encontrar um guia da onde você precisa estar, pra qual ilha você precisa ir. Então, por exemplo, eu tô level 275. Pra eu conseguir enfrentar o gladiador, eu preciso ter logia 279. Porque pra quem não sabe, pra você, pra sua logia funcionar, você precisa ter um level um pouco a mais. Então, tipo assim, no caso lá ele já mostra pra mim que eu precisaria ter 279. Então, por exemplo, vamos supor que eu não estaria no Coliseu ainda. Eu estaria level, tipo, 211. Eu teria que pegar o level 225... 227, sendo que lá é level 225, pra que a minha logia funcionasse e eu, tranquilamente. É importante sempre que você tenha a logia pra você conseguir upar da maneira mais rápida, tá bom? E, bom, o próximo lugar que foi o que eu falei seria Magma Village, que lá é level 300. Só que o haki funciona com 304. Então, provavelmente, a gente só vai conseguir agora upar no gladiador ali. E depois eu já vou dar ele de vazarem, né, mano? Porque lá eles têm haki. E, mano, quando você tem haki do armamento, você consegue acertar uma fruta logia. Então, nesse caso, é melhor você ter a shopping. Pra ilha da Magma, é melhor você ter a shopping. Então, compra a shopping, mano, sei lá, faz alguma coisa. Depois, obviamente, você vai ter que se trocar. Mas, cara, é uma dica que eu te dou, porque tu vai sofrer um pouquinho, tá? Mesmo com a logia. Enfim, e daí lá você tem todos os guias, tipo assim, dicas, tá? O que você pode fazer lá mesmo fala. Então, tipo assim, tá em inglês, mas, mano, traduz, você consegue entender muita coisa. O outro passo é também muito simples. Basicamente, como eu falei, mano, uma das coisas que mais ajuda a gente é uma coisa chamada dobro de XP. Então, quando você for, tipo, você fala, hoje eu vou upar, mano. Pega um dia antes, deixa farmando um monte de candy. É só ficar derrotando um personagem que tenha, tipo assim, 50 levels próximos ao seu. Tanto pra cima, tanto pra baixo, né? Mas, mano, derrota aí, tipo, um pouquinho de diferença. Até upa nos mais fortinhos, pra upar mais tria. E aí, tu vai vir aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 1.207 quentes. O que que eu posso fazer? Eu posso comprar dobro de XP por 15 minutos. Por que que eu só vou comprar 15? Eu vou explicar pra vocês antes de tudo. Porque é o seguinte, como provavelmente... Nossa, eu vim no negócio errado. Como provavelmente eu vou conseguir fazer esses levels que faltam muito rápido, eu vou ter que trocar de ilha. E quando você troca de ilha, você perde tempo. E, tipo assim, como os candies ficam aqui, eu vou ter que voltar. Mas uma dica que eu te dou é, como meu spawn tava setado ali, eu acabei optando por essa maneira mais rápida mesmo de, tipo assim, pegar e ir pra lá. Mas quando você vai comprar candies, tu seta, spawn point aqui na ilha que você tá upando, vai de barco até lá, pega os candies, aperta ESC e clica em reiniciar, tá? Que quando você reinicia, você morre sem perder os bouts, mas você perde fruta, tipo assim, que você tá com ela na mão, tá? É, tipo, todo item que você geralmente morre, que você perde quando você morre, aqui você vai perder. Então tome cuidado com isso. E, bom, já tô chegando aqui, ó. Vocês podem ver que eu perdi um minuto. Poderia ter sido um pouquinho mais rápido? Poderia. Mas, mano, a gente tá aqui pra poder explicar tudinho pra vocês, os mínimos detalhes. E qual a dica que eu dou pra vocês? Tentem ser o mais rápido possível, mano. Sempre tenta pegar a missão perto de onde você tá. Uma dica que eu dou que funciona bastante, ativa aqui, ativa tudo. Tu chega, tu bate num. E tu bate no outro. Ah, aqui eu divido em duas partes. Por que eu divido em duas partes? Porque, ó, eu vou mostrar pra vocês. Se eu vim aqui e tentar pegar esse daqui, tentar pegar esse daqui, eu vou perder muito tempo. Porque, às vezes, ó, esse daqui, quando você fica muito tempo sem bater, eles andam, tipo assim, eles voltam pro lugar deles. Então, tipo assim, dependendo da habilidade que eu usar, às vezes eles vão voltar pra... pro lugar deles. Ó, deixa eu ver se alguém voltou ou não. Aqui, por exemplo, eu poderia usar a habilidade da Bizento, né, mano? Mas ela iria jogar eles longe. Então, aqui até ainda dá. Mas, ultimamente, eu ando preferindo fazer de um outro jeito, que eu acho mais tranquilo. Mas, se bem que eu vi que ali, assim, dessa forma também é um pouco rápido. A questão é que também depois você vai ter que esperar eles spawnarem aqui pra poder derrotar dois de cada vez. Então, mano, sempre derrote em grupo, tá? Porque a Logia, ela te ajuda bastante. Sempre que tenha, mano... É bom pra o estilo de luta também. Por exemplo, o Backlager ajuda bastante agora no começo. Nossa, eu já tô com as duas pernas pegando fogo já, mano. Não. É só animação mesmo. Então, tipo assim, derrotou aqui, ó. Tu já pega? Já vai rápido lá, ó. E pronto, ó. Vocês tão vendo como a gente tá com o dobro de XP? Quando eu pegar 279, eu posso ir ali pro outro lado. Agora, mano, tu sempre tenta ser o mais rápido possível. Tipo, mano, antes eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fazia enquanto eu assistia um filme, eu pava enquanto eu assistia um filme, alguma coisa duplada. Mas, eu vou dizer bem a verdade pra você. Você não foca 100% em um pá, né? Aqui, mano, você focaria 100% em um pá e eu acredito que seria bem mais de boa, mano. Eu tô fazendo desse jeito pra ver se, tipo assim... Eu acredito que talvez o outro método é um pouquinho mais rápido. Mas esse daqui também funciona bem. Porque, tipo assim, no tempo que você tá derrotando esses daqui... Como você derrotou os outros lá, no tempo que você tá derrotando esses daqui... Dá tempo deles spawnarem lá. Então, tipo assim, acaba que... Eu acho que sair até um pouquinho mais rápido, sabe? Porque eu não fico esperando. Tu sempre fica em ação, fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, a dica que eu dou é... Sempre tente farmar por grupo. Sempre tente juntar o máximo que você conseguir. Tipo assim, mano... Às vezes você pode estar achando isso idiota, mas muita gente fala que eu uso muito rápido. E esse é o método que eu sempre utilizo. Obviamente que vai ter uma hora que você vai cansar de ficar clicando. Então, mano, você pode usar a maldade aí, né? Quem sabe o que é a maldade é um negócio que clica sozinho pra você, né, mano? Não é hackzinho, é mais todo mundo que conhece aí. Que é o autoclique. Bom, mano, agora eu já mudei de missão. E qual que é o melhor cenário aqui pra mim poder upar, ó. Lá eu derroto 7, aqui eu derroto 8. Tá, só pra vocês terem uma noção. Aqui é menos 1 que eu tenho que derrotar, então a missão vem mais rápido. Só que aqui a missão, deixa eu ver quanto é que é. Ela dá 300 mil a menos. Então, se você tá com o dobro de XP, você vai ganhar 600 mil de XP a mais. Então aqui, ó, eu já defini que esse é o melhor método pra gente tá fazendo aqui, ó. A gente chama esses três aqui e depois chama os outros três de lá. Então vai ser mais ou menos assim que eu vou upar aqui. Ó, nossa logueia já tá funcionando. Como o próprio site já ajudou pra gente. E eu acredito que com esse tanto de XP que eu tenho, é, dobro de XP, eu vou conseguir sair pelo menos dessa ilha, né? Que aí, mano, começa a minha outra saga. Mas, mano, isso daí é o de menos. E outra coisa, enquanto você vai farmando, você vai ganhando bônus. Então, tipo assim, é... A gente já vai recuperando o bônus que gastou. Tipo assim, vamos ver, vamos ver. Depois eu quero ver com quantos bônus eu tô. E, cara, é muito bom, tipo assim, tu ir farmando, tu já prestando atenção no que que tu vai upar. Não fica gastando maestria à toa. É, aproveita que tu vai... Pega pra upar alguma coisa, sei lá. Por exemplo, agora eu tô com a Black Lag, né? Eu tô querendo pegar 400 maestria com a Black Lag. Demora um pouco? Demora. Mas, mano, isso vai me ajudar muito nesse vídeo. Então eu já tô fazendo esse rolezinho pra depois eu não precisar fazer. Ó, eu tô com 1.172 candies. Sendo que quando eu peguei, eu gastei 50. Então eu tava com 1.207. Não vai ser muitos candies que a gente vai ganhar. Quando a gente derrota um boss, a gente ganha mais candies. Mas, ó, mano, tu vai upando aqui nas coisas que tu tá usando. Por exemplo, estilo de luta, que eu tô usando mais agora. É, opa, deixa eu ficar ali nesses daqui. Vou ignorar aquele ali. Vai usando estilo de luta e vai upando. Eu tô upando tudo meio que no mesmo tanto. Porque, né, mano, pra não ficar tanta diferença. E não ficar um negócio ruim. Mas tu vai upando também pra poder dar mais dano, pra poder estar brilhando. Não, mano, só dois combinhos aqui. A gente arranca a vida praticamente inteira já. E tome. Eu quero... Eu acredito que pelas contas que eu fazia, você mais ou menos... O tempo que tu demora que tu recupera os seus candies. Obviamente que tu não pode ficar enrolando, fazendo outras coisas digitais. Mas você meio que recupera os candies. Tipo, quando eu tava com 1.207, eu fiquei com 1.000... Nossa, tô ruim de conta, hein? Tô tentando fazer a conta aqui meio por cima. 1.207 eu tirei e ficou com 1.157. A gente já tava com 1.172. Olha, eu já ganhei ali 3, 5... Nossa, eu tô tentando, tô tentando. 15, 15, 15, 15, 15 candies. Então, tipo assim, falta um pouquinho ainda. E não é toda hora, obviamente, que vem candies, tá, gente? Candy é uma coisinha um pouco mais... É... Complicada de vir. Então, mano... É basicamente isso, tá? É... Esse é o método melhor. Então, tipo assim, você tem... Mano, você pode usar TP. Eu não vou usar o TP porque, tipo assim... Por que que aqui eu tô preferindo ir por esses 3? Por causa da conta, tá? Como são 8, se eu derroto 2 ali e depois venho pra cá, a conta não vai bater. Vai ficar faltando 1 pra mim derrotar. Eu prefiro fazer assim porque já fica, tipo, tudo certinho. Do jeito que tem que ser. Da forma que tem que rolar. E, ó, mano, só coisa linda, ó. Só farm de qualidade, mano. Então, tipo assim, eu tô aqui pra fazer esse guia completo. E, mano, eu posso te garantir, velho, que um dia... Ó lá, ganhei mais 3 candy. É 1.175. Então, tipo assim, tu vai ganhando candy, tá? Às vezes pode dar um pouquinho de diferença. Quando tu derrota boss, tu ganha mais, tá? Cada boss dropa, tipo, 10, 12. Então, já é 1 a mais. Então, tipo assim, você poder derrotar boss já dá 1 a mais. Mas também, mano, você sair depois no dia com o fator candy, tipo assim... Pô, você tá com candy negativo, tipo, não vai conseguir mais? Mano, deixa farmando sozinho lá, né? Com a maldadezinha ligada. Que você não vai se arrepender, mano. Confia no pai. Confia. E, ó, isso daqui é um guia pra você, né? Que quer saber como é que se upa da maneira mais rápida possível. E eu posso te garantir, ó. Tipo assim, vocês podem ter por base que eu cheguei aqui... É... Obviamente que eu dei uma enrolada, né? Mas a gente chegou com 14 minutos. Ó, ganhei mais 3 candies. Talvez a gente ganhe até mais aqui. Agora ganhei mais, ó. Então, tipo assim, a questão do fator candies é aleatório. Então, tipo assim, tu pode ganhar mais, tu pode ganhar menos. Mas eu acredito que a gente vai recuperar, tá? Se eu gastei 14... 14 é... Metade é 7. Então eu gastei 8 minutos até... Opa, peguei missão errada. Tipo assim, eu enrolei algumas coisas também. Ah, mas em 8 minutos, mais ou menos... Vamos colocar metade, vai. Em 7 minutos, eu acredito que a gente recuperou metade dos candies já que a gente já havia gastado. Então, tipo assim, mano, dá super de boa. E também, quando eu cheguei aqui, eu tava level 275. Então, em 8 minutos, mais ou menos, a gente upou... Aqui, neste mundo, a gente upou 11 levels. Isso mesmo, a gente upou 11 levels. Então, tipo assim, é só você fazer uma conta, mano. Se a cada... É... Tipo assim, eu prefiro fazer a conta a cada 15 minutos. Mas, né? Tipo, a gente pode fazer a cada tanto. Mas eu acredito que, tipo assim, a cada 15 minutos a gente vai upar 30 levels. Então é só você fazer a conta, ser o mais rápido possível. Obviamente que vão ter alguns... Algumas contratempos, né? Por exemplo, ao mudar de ilha, você gasta tempo. A gente aqui, vamos ter que pegar... É... O level da Logia, né? Se bem que pro próximo mundo a gente... Pro próximo mundo, pra próxima ilha a gente tem que fazer algumas coisinhas aí, né? A gente não vai de Logia. E a Shop, ela funciona sem precisar estar com o level de vantagem. Que isso é muito bom. Tipo assim, só pelo fato de você ser Shop, Lutar com a Barabara e você já não toma a troca de espadachim. Lá no vulcão tem. Então, mano, os candies começaram a vir também. Coisa boa. Se não vir também, mano, a gente já tá com uma quantidade de candy aí. É... Eu peguei bastante candy, então isso me ajuda muito. Mas, ó... É... 1.185, 15, tá faltando... Tá faltando 22 candies. Então tá, tipo, super suave. É... É a tática que eu tô utilizando pra upar, tá? Então, tipo, pra você que tá com dúvida. É esse o método. E eu vou, tipo, ó, dividindo tudo... Tudo meio que parecido aqui pra poder, né? Dar... E de Vraulis. E, mano, é isso. Faça isso que você não vai se arrepender. Obviamente que existe um modo extremo, né? Tipo assim, como a gente vai só farmar... O que que eu, às vezes, faço, né? Tipo, né? Mano, isso não é muito aconselhado. Porque se você depois precisar resetar os status, você não consegue. Hoje em dia a gente tem a facilidade dos candies. Então a gente consegue resetar os status com facilidade. Ó, a gente teve sorte nos candies agora. Mas pra poder resetar os status não é uma coisa barata. Por que que eu tô falando isso? Porque, tipo assim... É... Você pode pegar e, vamos supor, upar tudo em estilo de luta. Que eu acredito que nesse mundo o estilo de luta é mais forte que até a espadachim, né? A gente tem o Ioro. A Ioro é bem forte. Tipo assim, a gente pode usar a Ioro. Eu não tô usando porque eu quero upar o Black Lag já pra deixar tudo certinho. Mas... É... Por exemplo, se você não upar nada, tipo, upar só 100 em energia. A gente, por exemplo... Que a gente vai pra level 300. A gente poderia deixar, tipo assim, 800 no estilo de luta. E 100 na... Na energia. Que é no corpo... No... Não... É, não. Não precisa. Precisa deixar em tudo. Porque o corpo a corpo... É, não. Boiei. Boiei. Mas poderia deixar tudo, tipo, em estilo de luta. E aí, tipo assim... A gente daria muito mais dano. E não tomaria. Porque por causa do fator logia. Mas se você quer derrotar um boss... Você não consegue. Se você quer derrotar um... Um... Sei lá. Qualquer outra coisa. Você não consegue. Isso foi até uma das coisas que aconteceu na conta da Laura. E muita gente achava que ela era script. Mas não. Tipo assim... É... Como ela não... Ela só entrava pra upar e ficava upando. Ela upou as outras coisas. E tipo assim... Não ficou derrotando o boss. Não pegou o balte. E... Acabou que, né, mano... Foi isso. Mas, mano... Sem problema algum. É... É uma coisa que você pode fazer. Obviamente, se você estiver no servidor privado é melhor. Porque se você estiver com pouca vida o pessoal vai te matar. Você não vai conseguir derrotar o boss, tá? Pequeno gafanhoto. Você não vai conseguir. E ó... Já tá acabando meu WXP. Também eu acho que vocês já aprenderam mais do que nunca. Como upar. É... Talvez tem pessoas que não conheciam assim, né? Não pensava dessa forma. Derrotava um por um, né, mano? Então, tipo assim... Esse é o melhor método que você pode estar upando agora. É... Com a Buda mudou um pouquinho. Mas, mano... Eu não tenho uma Buda aqui pra mostrar pra vocês agora. Mas, praticamente, é a mesma coisa. Você pode usar da mesma forma. A questão é que a Buda é um pouquinho lenta. Então, tipo assim... Tu tem que ser um pouquinho mais rápida aí. Mas a Buda... É... É bem melhor pra você farmar, tá? Porque é... Isso... Isso é lá por terceiro mundo, tá? Aqui você não precisa se preocupar tanto com isso, não, tá? Aqui você pode aproveitar. Use e abuse da Logia, né? Principalmente se você tiver de... De... De light. Mas, enfim, família. Vou terminar de gastar meu WXP aqui. Eu acredito que não vai dar. Mas a gente vai bater na trave. Mas, meus amigos, é isso. Deixa o like. Tamo junto. E... Tchau! 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 Tchau!